Olá, bom dia! Hoje a presidenta Dilma Rousseff vai almoçar com as equipes feminina e masculina da seleção brasileira de vôlei de praia no Palácio da Alvorada. O encontro está marcado para uma hora da tarde. Já nos ministérios ocorrem algumas coletivas de imprensa. O Ministério da Justiça vai lançar às 11 horas o diagnóstico dos homicídios do Brasil. O estudo identifica as principais causas desse tipo de crime no país e vai orientar políticas públicas na área. Já às 3 da tarde, o Ministério de Minas e Energia vai falar sobre o início do horário de verão. Ele começa no próximo dia 18, à meia-noite, de sábado para domingo. Os moradores de 10 estados e também do Distrito Federal vão precisar adiantar os relógios em uma hora. Sumaya Vilela, direto do Planalto.